Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o banco Daicoval Daiconect este banco aqui, que é o banco Daicoval e eu vou mostrar tudinho para vocês pelo aplicativo celular como abrir a conta do Daicoval e como fazer investimento pelo celular através do Daicoval Connect tá certo? Vamos lá então? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram também não deixe de se inscrever no canal e não deixe de clicar no sininho assim que este vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal e assim poderá compartilhar nos ajudar que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais tá certo? E no final, aquele abraço que eu estava esperando que o pessoal está me pedindo aí, tá bom? Vamos lá então? Fechando a tela comigo mostrando para vocês aqui o Daicoval Daiconect Primeiramente, pessoal, vocês vão entrar na opção do aplicativo baixar Daicoval Daiconect e aí tem a opção abra sua conta você vai clicar em abra sua conta, tá certo? que chama, o nome do aplicativo é Daicoval Abre Conta aí vocês observam que aparece a opção quero abrir minha conta, continuar aberto, continuar abertura da conta então, quero abrir minha conta nome, CPF, e-mail, e-mail confirma, né? celular, vai pedir o seu comprovado de endereço, né? os seus documentos pessoais, pronto feito isso, você abriu o Abre Conta do Daicoval eles vão te mandar um e-mail que foi aprovado inclusive sua conta, ela vai entrar você vai baixar depois o aplicativo Daicoval Daiconect vai aí você colocar o código de usuário e clicar em acessar colocar sua senha, tá certo? sua senha de oito números e aí vai aparecer pra vocês a página principal essa da tela do vídeo aí conta corrente, transferência, investimentos últimas movimentações chat, atendimento, configurações o legal que eu achei esse aplicativo do Banco Daicoval Investimentos que o chat funciona bem eu já falei com eles umas três vezes aqui e eles são muito rápidos pra atender dentro dos dias úteis e horário comercial eles atendem perfeitamente e rápido eu achei legal esse atendimento rápido que eles têm pelo chat, tá certo? clicando em conta corrente vocês estão observando aí que aparece 7, 15, 30, 60 dias eu vou clicar em 15 dias pra que vocês vejam o que aparece então apareceu lá uma aplicação no fundo de 250 um TED de 400 e um TED de 600 de crédito então, se eu clicar em 30 dias vocês observam em 60 dias eu cliquei no extrato de 60 dias aparece aplicação em fundo TED de crédito TED de crédito aplicação e TED tá certo? essa foi a movimentação que eu fiz nessa conta da Daicoval tá certo? voltando então em conta corrente você tem essa opção pra você ver aí a sua movimentação clicando em transferência você pode solicitar transferência pro banco que você cadastrou então, você pode transferir da sua conta corrente para a sua outra conta corrente no seu mesmo CPF tá certo? você cadastra a conta aqui que é a parte mais legal do aplicativo que é o investimento aplicar renda fixa resgatar renda fixa aplicar em fundos resgatar fundos posição consolidada e questionário perfil investidor eu oriento você se você for baixar o aplicativo primeiro faça o o questionário faça o questionário do investidor né? é fácil rápido e simples então ele aparece pra você perguntando que percentual de sua renda faturamento você investe regularmente então você vai colocar aqui é bem rapidinho simples e vai clicando aqui em cima onde aparece a mãozinha pra você mostrando aí de 1 a 13 perguntas e aí vai saber qual é o seu perfil de investidor tá bom? se você é moderado se você é conservador se você é agressivo então ele mostra aqui o seu perfil bem legal se você responder corretamente as perguntas tá bom? clicando em investimento então você tem lá aplicar em renda fixa vai aparecer pra você todos os que estão disponíveis você pode separar por CDB por LF né? então vamos deixar todos aqui né? e aqui você vai acompanhar o FUN então tem CDB pós com liquidez diária tá vendo? taxa 100% de CDI então tá uma boa taxa né? se é uma liquidez diária 100% de CDI poucos bancos de varejo tem essa aplicação com CDI com 100% de CDI em CDB né? tem lá CDB pós sem liquidez diária é... pra 102% tem 103 103,5 104 105 né? tem CDB pré sem liquidez diária também 7,5% ao ano e aqui tá mostrando tá vendo? ó lá 9,25 você vê pré sempre desde a área então você navegando aqui você vai encontrar bastante coisa interessante aqui tá? achei bem legal aqui tem umas coisas boas aqui tá bom? voltando aí você tem a opção é... de aplicar é... em fundos né? então em fundos tem o Daikobal Classic tá com 0... 86 né? nos últimos 12 meses 12,92 o Daikobal FDO tá dando aí 13,33 o Daikobal multifundos 14,99 no último mês deu 1,30 né? aqui pra quem é moderado né? o perfil moderado então ele mostra pra vocês aqui também legal ó pagando de fundo aqui pessoal 1,30 de juros ao mês vale a pena hein? 14,99 ao ano esse fundo aqui deve estar bombando aí tem também cadê mais aqui? 20... olha esse daqui que é um esse é arrojado é um perfil arrojado né? Daikobal Ibov ativo tá vendo? esse aqui tá dando 4,27 de juros no último mês e nos últimos 12 meses 25,95 pra quem tem muito dinheiro e arrojado esse aqui deve estar bombando também aí né? então a gente viu aí esses são os fundos que eu posso aplicar aí tem posição consolidada aí que é o meu caso eu clico em posição consolidada vai me mostrar onde eu apliquei no Daikobal de Ventures então o de Ventures que eu apliquei aí tá no ICP né? então bem legal também esse fundo eu gosto de trabalhar com esse fundo também apliquei pouquinho porque tem em outros lugares tem aplicação aqui foi mais pra testar o aplicativo tá? e se eu quiser resgatar o fundo eu clico lá se eu quiser resgatar a renda fixa eu clico ali tá certo? então esse daí são os investimentos se eu clicar em chat vai aparecer aqui que o horário de vendimento do chat é de segunda sexta-feira das 8 às 19 deixe seu contato que envia o e-mail que eles retornam e é verdade tá? eu fiz os dois testes né? mandei e-mail pra eles me responderam rapidamente e se você chamar no chat nesse horário de trabalho aí respondem rapidamente comigo foi bem rápido eu tenho certeza que com você também deve ser se eu clicar em últimas movimentações é a mesma coisa que os extratos tá certo? e atendimento se eu quiser saber os contatos tá aqui telefone cartão corporente o Platinum cartão Black cartão da Ecoval Invest né? porque eles também trabalham com cartões de crédito né? pra quem é cliente do banco e investidor arrojado então se vocês quiserem tirar dúvidas o cartão Black do Platinum deles aí os telefones estão do lado aí tá certo? então este foi o aplicativo do da Ecoval da Ecoval tá certo pessoal? aplicativo do banco da Ecoval tá certo pessoal? então este foi o vídeo de hoje referente ao investimento e como fazer a abertura da conta da Ecoval pelo aplicativo também você pode acessar pelo site como eu estou mostrando aqui pra vocês no vídeo tá bom? mas legal aí que na palma da mão a gente faz tudo né? bem simples rápido e fácil tá bom? se você gostou dá um like inscreva-se no nosso canal não deixe de compartilhar esse vídeo pros seus amigos quero mandar um abraço pro meu amigo Ítalo dos Santos Ítalo de Guará de Guará no Pará né? então Vitor Reis São Miguel do Guará no Pará tá certo? um grande abraço pra vocês aí do Pará que estão assistindo nosso canal também pessoal do Maranhão que assiste muito forte nosso canal assiste nossos vídeos aí também e é ligadinho com a gente aqui sempre dando os comentários dando sugestões de vídeos aí tá bom? pessoal eu espero que vocês assistem esse vídeo até o próximo e digam Deus Música